Música Rodas sem parar Ele olha pela janela E o que ele vê Ele vê sinais no céu Rodas, em nome do espaço e do centro de evento, quero agradecer a todo o público de ontem à noite Que prestigiou, que curtiu o show do Dinho Ouro Preto no Espacio Centro de Eventos Agradeço imensamente ao meu parceiro Maurício Togni por oferecer esse show maravilhoso No Espacio Centro de Eventos, o primeiro show que aconteceu aqui, espero que de muitos O público em geral gostou muito, vibrou, teve muita energia Por parte também do cantor do Dinho Ouro Preto Pessoa maravilhosa, simples, querida Fez acontecer o maior espetáculo do Espacio até hoje Agradeço imensamente as pessoas que fizeram parte Que esse evento fosse um sucesso Como os seguranças, garçons, a equipe de apoio, a imprensa que também divulgou Em nome de tudo isso aí, do show maravilhoso que foi Do fundo do coração, a minha gratidão Até um próximo Agradeço imensamente as pessoas que fizeram parte Até um próximo